Uca-chacarruca, 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 uca-rruca Nascido em 1988, mais de 35 anos de experiência, uma empresa totalmente brasileira, vem para os Estados Unidos abrir a sua mais nova companhia de maneira internacional para atender os brasileiros. Eu estou ao lado desse grande empresário, o Dr. Francisco. Tudo bem com o senhor? Prazer. Satisfação toda minha. E hoje está sendo a inauguração da empresa dele aqui dentro da parte da área tributária, a Fradema. Consultores Tributários Limitada. Melhor que isso, só sendo brasileira mesmo e aqui no coração do mundo, que é a Big Apple, a Nova York. Então, vamos ficar aqui com esse pouquinho, esse bate-papo, conhecer um pouco sobre o nosso amigo Francisco e entregar um conteúdo legal para vocês. Francisco, vocês nasceram praticamente dois anos após o meu nascimento. Então, eu estava ali, bebezinho, no colo da minha mãe. E como foi criar essa ideia de trazer essa empresa para hoje se tornar o que é? Na verdade, a minha formação é... Eu sou contador primeiro, advogado segundo e economista terceiro. Eu sou bacharel nas três profissões. E por ter um escritório de contabilidade anteriormente com meus irmãos, que nós decidimos em conjunto não ser contadores apenas, eles foram tocar outras profissões, eu então resolvi montar a Fradema. Hoje, aqui, Fradema Consulting LLC. E aí, a Fradema surgiu em 11 de agosto de 1988, o dia do advogado. É o dia do advogado no Brasil, dia 11 de agosto. Resolvi eu, sozinho, montar essa empresa num único escritório no Rio de Janeiro, lá na Rua México 41. E aí, essa história começou. Eu fui desenvolvendo. Inicialmente, estava com um projeto gigantesco de assinar contratos com prefeituras do Brasil inteiro. E assinei, naquela época, 436 contratos com 433 prefeituras, que tem vigência até hoje, mais seis estados. Isso, hoje em dia, virou um negócio gigante. Piraúba, lamentavelmente que a minha cidade não me contratou naquela época. E hoje, aquelas que me contrataram, têm um bom valor para receber, originário desse processo. Então, ali nasceu a Fradema. Logo depois, eu comecei a criar a primeira filial em São Paulo, depois Brasília, depois fomos alargando nossos números. E a Fradema, hoje, tem 450 funcionários, com 180 advogados, 80 contadores, seis auditores fiscais federais, cinco auditores estaduais. Esses auditores são auditores aposentados, que a gente vai contratando todos eles. E fomos desenvolvendo isso ao longo do tempo para atender melhor, numa consultoria. Você diz consultoria tributária. Eu diria consultoria tributária e societária, que é exatamente a formação do patrimônio no Brasil, a proteção do patrimônio, não só dos brasileiros que estão aqui, como também dos brasileiros que estão lá, que precisam de proteção de patrimônio, e programar uma sucessão. Eu vou adiantar até um pouquinho mais. O que é sucessão? Sucessão é a nossa morte. Ou seja, nós que vamos ter herdeiros, queremos deixar para os herdeiros que a gente construiu, aqueles herdeiros que são de nossa origem. Isso aí se chama um negócio chamado eixo familiar, que é onde você tem o eixo da família. Então, é isso que a Fradema faz, e por isso, grande sucesso nosso. Presente em mais de 10 estados, então, uma equipe gigantesca, gigantesca, a expertise visível dentro da sua empresa, junto com o senhor. Então, o que você está trazendo para cá, para os Estados Unidos, em conjunto com o que acontece no Brasil, reforma tributária, toda essa loucura que está acontecendo, quais são as soluções que a Fradema vem oferecendo para os imigrantes brasileiros e empresários? A Fradema vem para os Estados Unidos para atender os brasileiros também, mas a gente já tem clientes em todas as partes do mundo, especialmente França, Espanha, Portugal e Itália. Então, a Europa a gente atende, e hoje o maior volume de empresas que a gente monta são as empresas inglesas, em BVI, Bridge, Virgens, Landes. Então, lá em BVI, só na BVI, a Fradema já tem hoje 187 empresas como cliente. Aqui nos Estados Unidos, tem poucas ainda, em torno de 20 a 22. Em Portugal, umas 12. Então, a gente já atende esse volume e a gente quer passar a atender esses clientes via o escritório de Nova Iorque. Primeiro, para dar uma postura nova, um gigantismo maior, uma assistência maior, com pessoas treinadas a atender as legislações americanas, fazendo a entrega do imposto de renda para os brasileiros, porque os brasileiros, quando saem do Brasil, têm três tipos, basicamente. O brasileiro que sai legal para trabalhar, para estudar ou para estudar, tem o brasileiro que sai como turista e tem o brasileiro que sai pelas fronteiras dos países absolutamente legais. Desses 4 milhões de brasileiros que tem aqui nos Estados Unidos, apenas 890 mil estão 100% legalizados. 3 milhões de pessoas estão absolutamente ou ilegais ou tentando se legalizar. Esses 3 milhões, mesmo aquele cara que é americano, e aqui nós temos alguns aí nos ouvindo, e isso a carapuça vai enfiar na cabeça deles, eles saíram do Brasil, nunca fizeram a baixa da saída definitiva deles do Brasil como contribuinte fiscal, então eles não sabem que estão obrigados a entregar a declaração de imposto de renda lá. Bom, eu tenho renda nos Estados Unidos, eu não tenho renda lá, Francisco. Bom, mas eu sou obrigado a entregar a minha declaração de imposto de renda aqui nos Estados Unidos, mas também eu tenho que entregar a mesma renda lá no Brasil, oferecer a tributação, abater o imposto que está pago e pagar a diferença ao Brasil. Ou eu tiro a minha saída definitiva do Brasil e aí eu estou isento de entregar a declaração de imposto de renda. E isso aí os brasileiros não fazem e as multas estão começando a chegar em larga escala. E a gente está com um monte de problema lá para resolver. Então a gente vai botar aqui no escritório para resolver o problema desses brasileiros que estão absolutamente ilegais, não só aqueles ilegais, como aqueles tão legais que também não regularizaram lá. Tem muito problema de inventário de brasileiro aqui que não pode voltar lá e a gente vai resolver isso. Nós temos problema de declarações de imposto de renda, nós temos problema de demandas. Pessoas que estavam lá, devedores de tributos, que tinham empresas, abandonaram a empresa para lá, vieram para cá. Essa é a solução da Fradema. Nós vamos resolver lá e aqui. Cara, eu estou assim, sem palavras pela expertise. A gente está falando muito sobre a parte de business. tem uma coisa muito interessante que eu observo, essa questão da saída fiscal. Eu não conheço ninguém que fez isso. Esse é um passo muito burocrático. Como que funciona para que as pessoas possam te procurar e falar, olha, eu vi a sua entrevista, você falando sobre essa saída fiscal do Brasil para dar baixo lá e tal. Como que funciona isso? O que eu devo fazer para estar te procurando para a gente resolver isso? A Fradema, ou seja, o escritório vai estar aqui, e o nosso gestor da filial é o Woodson. Ele fica aqui em full time, em tempo integral. Full time é... Plenasmo. Exatamente, é um plenasmo. Então é o seguinte, o Woodson está aqui, a doutora Andréia está aqui também, que vai ficar em Miami, representando a Fradema em Miami. Então nós vamos ter Nova York e Miami. Futuramente a gente pretende também se instalar em Boston, que são três lugares de grande volume de brasileiros, para a gente atender esse pessoal. Saída fiscal do Brasil é o seguinte, olha, o Brasil, eu hoje tenho um apartamento, uma conta bancária, tenho isso aqui. Eu quero agora passar a não ter mais obrigação com você, Brasil, de te entregar a declaração. Então eu comunico ao governo brasileiro que a partir daquela data eu não quero mais entregar minha declaração. E aí eu indico a alguém que vai me representar por aquilo tudo que passou. Daqui para frente, para o governo brasileiro, eu sou um cidadão estrangeiro. Eu não tenho mais domicílio fiscal. Então tudo que eu for tributado no Brasil, eu sou um estrangeiro. E aí agora eu passo a dever minhas obrigações apenas ao governo americano, aonde eu tenho que prestar minhas contas e não tenho mais que fazer a compensação de declarações de posto de renda lá. Porque a gente está com algumas pessoas, eu acho que já deve ter de 40 a 50... A partir do governo Lula, que eu não tenho nada contra, perfeito, é um governo também maravilhoso como todos os outros, mas o que acontece? Ele passou a fiscalizar muito mais. Ele tem uma força de tentativa de arrecadação muito maior, uma força de distribuição. Ele quer arrecadar para entregar, arrecadar para entregar. Se ele efetivamente entrega, eu nem sei, mas de repente é este o modelo que o governo tem para poder arrecadar mais. E aí as multas dos brasileiros que não entregam a sua declaração de posto de renda lá começam a acontecer em larga escala. E isso a Fradema vai fazer, essa saída definitiva. A saída definitiva é composta de dois documentos. Uma é a comunicação ao governo. E a outra é a declaração da última declaração. Então as pessoas podem continuar tendo bens, podem continuar tendo conta bancária, só não pode ter mais receita no Brasil. Se tiver receita, vai ser tributado como estrangeiro. Não, entendi. Interessante. Mas uma coisa, como que a reforma tributária que está para ser aprovada, se eu não me engano, ela bate diretamente com a situação desses brasileiros que vivem fora do país, nessa questão da tributação e tudo? A reforma tributária, ela começa em 2027, começa em 2027. Ela está em fase de aprovação, mas ela tem início em 2027 e vai sendo implantado por progressão, por administração das regras de arrecadação até 2032. Então nós teremos, de 2027 a partir, uma grande subida de carga tributária no Brasil. Legal. Então, qual é o principal subida de carga tributária no Brasil? é a arrecadação em cima do inventário, em cima dos bens que a pessoa possui no Brasil, além dos tributos que vão crescer na empresa. Então, a reforma tributária vai diretamente ligada ao nosso trabalho, que é a orientação ao cliente de como pagar menos imposto, que a Fradema também, ela faz no Brasil a leitura eletrônica. O que é a leitura eletrônica? A gente, a partir do CNPJ da empresa, nós vamos ler o sistema da receita todo, que a gente tem ferramentas para isso, para poder analisar qual é o regime tributário ideal para ele pagar menos tributo. Isso é a Fradema. Então, é, cuidar do patrimônio, leitura eletrônica, verificar qual a menor tributação, orientação nas saídas definitivas, e uma coisa muito importante, não para você que é tão jovem, mas para as pessoas que vão nos assistir e sabem que tem um pouquinho mais de idade e que em algum momento moraram no Brasil e contribuíram para a Previdência. Não vamos esquecer que essas pessoas estão direito à sua aposentadoria lá no Brasil, mesmo se você sendo cidadão americano, estando morando aqui, procure a Fradema para você poder conseguir a sua aposentadoria lá no Brasil. Todo mundo que pagou Previdência no Brasil por mais de 15 anos tem direito a se aposentar no Brasil. Ó, interessante. Pessoal, ó, esse é apenas um take do bate-papo que eu estou tendo com o doutor Francisco. Eu quero convidar depois, se a gente tem oportunidade com o seu sócio, que vai ficar aqui responsável o tempo todo, para a gente ter um bate-papo mais amplo dos cases de sucesso, de levar informação para o pessoal mais detalhado. A gente pode colher informação das dúvidas desses clientes, a gente pode fazer uma enquete. E eu gostaria de verdade de ter o senhor e o seu sócio, o que vai te representar aqui, num próximo bate-papo sentado, tomando a água, conversando e tirando dúvida do povo. Porque com certeza tem muita coisa boa aí para perguntar e tirar essas dúvidas. Pois é, mas eu vou fazer o seguinte, ao invés dele fazer essas respostas, eu prefiro voltar aqui, porque eu gosto muito da cidade, gosto muito do país. Então eu volto para poder dar entrevista para você, com todo carinho. Vai ser maravilhoso. Eu deixo ele também falar, mas eu prefiro eu mesmo falar. Você domina. Só para poder estar aqui dentro, entendeu? Não, claro. A grande questão é que, como o senhor tem uma agenda muito corrida, mas estou à disposição. Gente, a Fradema está vindo, como eu disse, com um case de sucesso de 38 anos. Está presente em 10 estados. Eu brinquei com ele aqui no início, que já gostei dele, só pelo fato dele estar no Espírito Santo, que é a minha terra natal. Então assim, eles têm experiência, têm expertise, têm uma equipe pronta para atender. E eu tenho certeza que eles vão trazer o melhor para atender vocês, e sem enrolação, como acontece no mercado. Infelizmente, você fica a ver navios devendo imposto, com seus impostos atrasados ou com alguma irregularidade. A Fradema está trazendo de verdade essa assessoria, essa solução para nós, que estamos morando aqui nos Estados Unidos, sejamos empresários americanos, brasileiros ou imigrantes comuns que precisam regularizar o seu lado lá no Brasil. Certo? Dr. Francisco, muito obrigado por esse bate-papo rápido. Eu que agradeço. Eu te espero no meu estúdio para a gente fazer um bate-papo, tomar um café e levar muita informação para esse pessoal. Muito obrigado. Eu que agradeço o senhor. Valeu. Obrigado. Até logo.